Os jogadores se cumprimentando... É que amassaram! Parabéns! Que jogo! Caralho! Eu também falei que era 6x2... Parabéns! Eu falei que era 6x2... Se a polícia ganha, o vilão ia sair feliz... Quando a França ganhou... Família, agora eu vou chamar a equipe campeã... Vem pra cá a França... Amassaram também... Vai, no 3... Tá preparado? Todo mundo aqui ó... 1... 2... 3... É campeão!!! É! Campeão!!! É! Campeão!!!! Neneção! É campeão! É o citado né, vida? E eu tô comんですão!!! É isso!!! Nossa Senhora Vazou o Hack... Vazou o Hack... Vazou o Hack hahaha!! Fazer tudo isso acontecer, às vezes a gente fala assim, se a gente colocasse isso, eles mudam, são pacientes pra escutar, então essa produção é incrível, tá fazendo tudo isso acontecer, inclusive isso aqui fui eu que...